Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Keydrop. Está rolando um sorteio aí de uma faca de até R$ 2.000. Para participar, simplesmente você precisa depositar pelo meu link e o cupom é CSR. Comentário fixado tem sempre o link, vem aqui em promotional code depois de logar com a sua skin, com a sua Steam. CSR é o código, dá 5% de bônus e a cada 1 dólar depositado, uma entrada. Os métodos de depósito aqui são todos esses aqui, dá para você depositar até por boleto, criptomoeda, skins, e aí você ganha as recompensas aqui do ouro, que é o que hoje eu vou abrir aqui, está tudo acumulado. Toda vez que eu deposito um pouco aqui no Keydrop, eles me dão recompensa de ouro. E se estiver rolando evento, ainda dá a recompensa dos pontos. R$ 48.854 é o que a gente tem acumulado aqui. Para você que não conhece aqui o Keydrop, tem as opções de Free Gold também. Dá para você seguir aqui alguns passos e ganhar pontos de graça. Seguir eles nas redes sociais e tal. E também tem a caixa diária grátis. Só colocar o seu avatar aqui e Keydrop.com no nick. Acho que é só isso. Pessoal, vamos lá então. Vou começar, estou com R$ 631. Está rolando evento ainda aqui. Também estou com bastante ponto do evento. Vamos gastar tudo hoje. Esse R$ 7.075 mais R$ 48.854 lá da área do ouro. Vamos nessa Star, que é a melhor do evento. Para a gente já liquidar esse saldo. E para o que interessa lá na área do ouro. Ganhamos aqui R$ 140. Mais uma vez. Rapidinho, porque o intuito hoje é pegar os itens ali que a gente não vai gastar nada. Mais uma vez. Nenhuma sorte por enquanto. Opa, R$ 1.500 mais R$ 200. A última. Acho que ainda vai ter mais uma, que é R$ 120. Galera, já deixa o like aí. Todo vídeo do Keydrop tem sorteio. Para quem não depositar e quer participar, vai o sorteio de uma skin de uns R$ 50. Só deixar o like, comentar a hashtag CSR450K nesse vídeo aqui. Beleza? Aí no dia seguinte eu faço o sorteio rapidinho e coloco aí no comentário fixado. E aí para o sorteio dos depositadores. Com o CSR a cada um dólar uma entrada. Manda lá no meu direct do Insta. Arroba Cesar Soares Underline. Agora foi bom. Não foi. Beleza. Então vamos gastar aqui os 10.165 Rockets. Dá para você ir gastando aqui no level 1, 2, 3, 4. Você ainda precisa liberar. Precisa de 25 mil pontos. Só para vocês verem. É como se fosse uma raspadinha. Você vem aqui e abre a sua skin. Então você ganhou essa daqui por R$ 300. Tem o Factor também. Por R$ 300. Vamos ver o que viria. Se vem melhor ou pior do que aquela AK. Veio uma P2000 de 76. Não sei qual vale mais. E dá para você acumular ainda e ficar aqui no top 100. E retirar o seu item. Como ganhar Rockets. Você vem aqui e deposita. Ou abre as caixas do evento. Agora sim. Vamos retirar a nossa recompensa. Eu acho que eu vou abrir uma só. Eu vou abrir de uma vez só e ver o que acontece. R$ 9.565. Vamos dar um Factory aqui. Vem um item de uns R$ 20,00 pelo menos. R$ 4,93. Meu Deus do céu. Que azar. Vamos lá então agora na área do ouro. Resgatar nossa recompensa. Depois de muito tempo aí sem tirar nada. Vamos na Emerald Cut. Que é a mais cara. R$ 19.200 ouro. Vamos que vamos. Será que vem a faquinha? UMP. Primal Saber. UMP 45. 2. 15. O que é isso galera? Que azar é esse mano? Não é possível. Será que eu vou ter que mudar o roteiro aqui e fazer o lucro como sempre a gente faz lá no upgrade? Diamond Sky 6.200. Vamos ver se melhora um pouco a situação. Dá para vir faca também. P2000. Véia para caramba. Olha lá. 3 e 31. Gastamos menos e foi melhor. Vamos agora. Nessa daqui. Samurai de 9.900. Também pode vir faca. Beleza. Opa. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. 10 dólar. Aí sim mano. Está melhor. Está melhor. Foi azar mesmo a primeira cara. Foi muito azar. Cyber Security. Ela custou uns 50 reais. Boa. Demos muito azar no começo. Ainda tem 3 mil e pouco. Dá para a gente abrir. Atum. E vai ter que ficar para o upgrade mesmo. A magia vai ter que acontecer lá no upgrade. 9.900 e 84. Não vai dar para fazer muita coisa com isso. Deixa eu ver. 840. A gente finaliza. Essa caixa não é muito interessante. Beleza então. Vamos para o upgrade galera. Resgatamos toda a nossa recompensa. Eu achei que a gente ia sair realmente com itens muito melhores. Mais paciência. Vamos no 1.5. De 77 a gente busca aqui 116 tranquilamente. Primeiro upgrade concluído. Vamos deixar ali de canto essa vinha. Agora vamos jogar no 80%. 140 dólar para 168. Vai virar uma talon. Boa galera. Conseguimos. Mais 27 dólar aí só nessa abertura. Vamos fazer mais um 80%. 77%. Vai, 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 vai. Boa galera. 3 upgrades em sequência. Eu acho que começa a ficar perigoso se a gente continuar. Não sei, hein. Não sei. Temos 36 dólar ali ainda. Mas é o seguinte. Eu vou jogar no 1.5 agora. Um pouquinho mais baixo. Posta 24 só. E conseguimos. Mais um upgrade galera. Mais 13 dólar aí para a conta. Está perigando, viu. Está ficando perigoso. Agora vamos jogar 80%. Só para a gente gastar a nossa sorte. Nesse de 29 dólar. E vai vir pelo jeito. Mais um upgrade. Cara, 6 upgrades em sequência. 5, sei lá. Eu acho que agora a gente tem que entender que é o momento de parar. Foi ruim. Mas não vou parar assim. Não vou parar. Eu paro agora galera. Eu deveria, né. Eu deveria parar. Mas eu não vou parar. Porque a gente ainda não está positivo. Certo? Vamos buscar o positivo primeiro. Para a gente pensar em parar. 33 e 66. Agora a gente tem que triplicar. Mais 3. Ops. 69, né. Vamos lá. Boa. 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 Estão perigosos isso aqui. 45 e 58 vezes 3. 136. Não temos 136. Vai 158. Não façam isso em casa galera. Façam sim. Hoje eu estou com sorte no upgrade. Meu Deus. O que foi ruim no ouro? E no upgrade, cara. 629. Já estamos legal. E a gente joga aqui. Para 120. 78%. Safe. Safe. Galera, eu estou manipulando o site. Eu estou brincando com o site. É a revanche. 644. Cara. Está muito bom. Deu aqui uma aula no upgrade. Nem sempre é como a gente espera. Eu queria que tivesse sido um pouco melhor na abertura de caixas. Mas a gente deu uma aula aqui no upgrade. Conseguimos vários em sequência. E a gente tem que entender. E chega um momento. Ah não. Estamos positivo já. Tenho saldo aqui ainda. Está de boa. Estamos positivo. Só isso que eu não queria. Sair no preju. 680. Tá. Fizemos lucro. Foi horrível a abertura hoje. Nem os gift aqui foi bom. Free gold. Mas conseguimos dar um baile aqui no key drop no upgrade. Fechou, galera? Então é isso. Participem do sorteio aí. Para quem depositar com o cupom CCR. Manda para mim no direct do Insta. Arroba Cesar Story na underline. A cada 1 dólar. Uma entrada. Sorteio de uma faca de até 2 mil reais. Da escolha do vencedor. E nesse vídeo aqui. Deixa o like. Comenta. Hashtag CCR450K. Para o sorteio da M4. Ó. M4 Fairy Tail. Acho que é essa. Fada dos dentes lá. Tá. Uns 50 reais a faca. Ah. Aí não importa. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.